Estou aqui com meus dois primos. A minha direita, Aélio Vasco, e a minha esquerda, Dr. João, né? Eles são netos do Bravo Kinko Vasco, e eu sou bisneto. E eu tive a honra de nascer aqui no Casarão. Acho que foi o único da família, assim, nasceram todos os filhos. Mas acho que nenhum neto, acho que eu fui o único bisneto que nasceu aqui na época, em 59, né? E aí, meu primo Aélio, conta aí um pouco sobre o Bravo Kinko Vasco. Olha, Kinko Vasco, Joaquim Vasco Landim, nasceu no sítio Santa Tereza, município de Missão Velha, em 1884. No dia 5 de janeiro de 1874. Certo? Viu, Aélio? Por gentileza, eu quero só esclarecer que realmente foi em 1874, porque ele casou em 1894. Quer dizer, ele casou com 25 anos. E se ele tivesse nascido em 84, ele teria casado com 10 anos. Certo? Então, eu quero só fazer o esclarecimento. Pode passar para ele. Eu sei que foi em 1874, porque foi festejado o centenário dele em 1974. Ele é de 5 de janeiro de 1874. Nascido no sítio Santa Tereza, né? Criou-se. Era uma pessoa assim... O tipo físico dele era mais para menor. Um homem baixo, forte e de um, como eu quero dizer, um temperamento sério, seguro. O Kinkováce ou era ou deixava de ser. Ele não tinha meu termo. O Kinkováce não tinha meu termo, né? E casou-se com Maria da Luz de Jesus, que chamavam de Marica. E dela nasceram, se não me engano, nasceram 16 ou 17. E criaram-se 14. Dez homens e quatro mulheres. Onde o meu pai, Juvencio Vassilandim, é o caçula dos homens. E tia Amélia, a caçula das mulheres. Eu sei que ele morou em Caririassu. Ele morou em... Caririassu naquele tempo era São Pedro, né? Depois foi que passou a ser Caririassu. Ele morou lá. Morou em Aurora. E veio morar em Missão Velha. Em 1910... É por isso que a gente tem essa intenção, esse sangue político. Em 1910, ele morando no Tipi, que era, que era, que era, era, era distrito, era distrito de Lavas da Mangabeira. De Aurora? Inclusive, estive lá. É, né? É Aurora. A Tipi é justamente do município de Aurora. Inclusive, é pertinho de Aurora. E é onde ele morou. E é onde meu pai nasceu. Foi no Tipi, município de Aurora. Aí ele pode continuar. Realmente, ele vai estar... Por isso que é bom dois, porque é tirador. É. Então, ele morando... Na época, o que eu tomei conhecimento, ele morando em Caririassu, Serra de São Pedro, né? Depois foi morar lá. Eu sei que ele tinha uma ligação com Lavas da Mangabeira. Onde os políticos lá eram aqueles dos... Como eram os, não, os Vicente, não. Eram os... De uma família grande. Os Augustos. Os Augustos. É, os Augustos eram justamente os que mandavam em Lavas da Mangabeira. Os Augustos mandavam em Lavas da Mangabeira. Uma senhora, a dona... Como era o nome da mulher lá, que era forte? Dona, dona... Marica Macedo. Marica Macedo era de Aurora. Pois é. Mas era parceira dele politicamente, né? Parceira dele e chefe política da época. E a Aurora, na época. Na época. Eu sei que porquê ou porquê não. Ele estava fazendo político. O interesse dele era eleger o prefeito de Lavas da Mangabeira. Trouxe os lá e lá fazia essa política. Prefeito de Lavas da Mangabeira. Aélio, me permita uma interrupção aí para ajudar. Que justamente a Lavas e a Aurora eram ligadas e a Aurora era mandada, era quase que mandada, dominada, por Lavas. Os Augustos mandavam em toda a região. Marica Macedo, muito brava, ela se opunha sempre aos Augustos de Lavas. Por isso, havia sempre essa enronha, como eles chamavam na época, essa enronha dos Macedos com os Augustos. E aí Marica Macedo tomava sempre aquela posição contra os Augustos. E Padre Inquim, que era justamente o protegido de Marica Macedo, protegido e parente de Marica. E aliado a ela. E aliado a ela. Parente, amigo e aliado a ela. Ele sempre se punha à disposição de Marica Macedo e do grupo para...